Esse ano foi um ano de Copa do Mundo, de eleições, onde tivemos muitas manifestações. As pessoas foram às ruas para protestar contra a corrupção que está tendo no nosso país. Sempre teve uma situação que todo mundo já está de saco cheio realmente. Mas o que a gente vê no momento das eleições é uma situação, de certa forma, triste. Por quê? Porque sempre são as mesmas pessoas, sempre são os mesmos candidatos, sempre são aqueles que se reelegem. Então, quer dizer, vamos às ruas, vamos protestar, mas no final das contas está lá o mesmo cidadão, reeleito, as mesmas figurinhas, as mesmas pessoas. Quer dizer, acho que é o momento do cidadão, do eleitor, mudar. Ele tem esse poder, que é o poder do voto. Então ele tem que ir lá, realmente, o momento dele protestar é mudar, mudar esse cenário. E realmente, ele se utilizar do que ele tem de maior e do que ele tem de melhor, que é votar em pessoas novas na política.